Olá e bem-vindos ao estúdio da Ducascope TV em Genebra. Nosso convidado de hoje é o chefe de gestão de carteira do BCP Bank, François Nordoff. Bem-vindo, François. Obrigado pelo convite. Considerando a situação na Suíça, a última vez que nos falamos, você previa tendência autista para o franco. Qual é a sua opinião agora? Obviamente, nós fizemos uma correção para a taxa entre o franco suíço e o euro. Isso não era esperado pela comunidade financeira. E, no momento, o valor do franco suíço diante do euro está razoável. Após a decisão de quinta-feira do Banco Central Europeu, caso o mercado fique decepcionado, o franco suíço certamente se valorizará ainda mais. Eu não estou dizendo que veremos um movimento de 20 centavos como na semana passada, mas provavelmente ficaremos abaixo da paridade caso a decepção do mercado seja muito grande. Quem você acredita que ganhou mais com a apreciação do franco suíço? De certa forma, indiretamente, quem mais ganhou foi o Banco Nacional Suíço por um simples motivo. Inicialmente, eles perderam em relação à política selecionada. Em 2011, eles escolheram impor um piso para a taxa de câmbio entre o franco e o euro. E, na verdade, a decisão foi um erro, e eles admitiram isso. Com o cancelamento do piso, eles agora ficam completamente independentes de quaisquer questões políticas ou intervenções internas ou externas. Essa foi a primeira vitória. Na verdade, eles sofrerão uma perda, porque os ativos que eram anteriormente denominados em euros perderão valor quando convertidos em franco suíços. Nesse sentido, por uma perspectiva contábil, eles tiveram algumas perdas. Mas, na realidade, eles saíram vitoriosos. Como mencionei, eles se tornaram independentes e bancos centrais têm que ser independentes. Em seguida, quem também ganhou foi o consumidor suíço, que durante décadas teve aumentos salariais muito baixos e, pela primeira vez, está colhendo os frutos de seus esforços. Talvez esse efeito seja de curto prazo. O mercado de trabalho da Suíça é muito flexível, mas o consumidor saiu ganhando nesse estágio inicial. No próximo estágio, quem também provavelmente vai sair ganhando é o mercado imobiliário do país. Isso é surpreendente, porque todos esperavam o oposto. Mas, no momento, os investidores internacionais estão vendendo franco suíços ou não estão expostos à moeda. Nós tivemos esse tipo de reação. A pergunta é, como você poderia envolver francos suíços como alocador internacional de ativos? Há várias possibilidades. Uma delas é investir em equities que estão muito voláteis e talvez não sejam a melhor opção com a valorização do franco suíço. Você também poderia se envolver no mercado de títulos. Nós temos um gráfico aqui mostrando o rendimento do título de 10 anos do governo suíço, que no momento é negativo. Como um investidor internacional, você não compraria classes de ativos com rendimentos negativos. Nesse sentido, você precisa de uma alternativa a equities e títulos. E elas são poucas. A alternativa que vem em mente é o mercado imobiliário. Nós falamos dos maiores vencedores. Agora vamos falar sobre os maiores perdedores dessa situação. Quem mais perdeu foram os negociadores de fórex, que venderam francos suíços acreditando que tinham uma garantia. Definitivamente, o Banco Central Suíço não é uma empresa de seguros. E nem na Constituição é mencionado que a instituição deva ser uma seguradora para negociadores de fórex na Suíça. Os negociadores foram os primeiros a perder. Eles tiveram que mover suas posições porque estavam fazendo carry trade com o franco suíço. E com o fim do piso, eles perderam parte de seus carry trades. Em seguida, quem também perdeu com danos colaterais foram os organismos de supervisão de empresas financeiras ou parafinanceiras. Algumas empresas estavam em insolvência por causa da recente valorização do franco suíço. E estavam, de certa forma, aplicando os mesmos controles de instituições bancárias, o que definitivamente não foi suficiente. Quem também perdeu com a apreciação da moeda suíça foram os fundos de pensão. Esses fundos estavam muito expostos a ativos estrangeiros. Mas esse é um problema de médio prazo que será resolvido no futuro. Um problema maior é o dos devedores e credores externos. Há muitas municipalidades e regiões fora da Suíça que refinanciaram suas infraestruturas ou até mesmo seus gastos com a dívida suíça. Eles fizeram isso de forma individual ou, ainda pior, com produtos financeiros alavancados e estruturados. Essas regiões e municipalidades enfrentarão sérios problemas no futuro. François, muito obrigada pela participação e pelos comentários sobre a situação atual do franco. Foi um prazer. Isso encerra nossa entrevista. Obrigada por assistirem e continuem conectados para mais entrevistas exclusivas aqui na Ducascope TV. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri